Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar nesta sexta-feira dia 18 de outubro, o Radar aí que tem o seu sinal que chega a mais ou menos 7 milhões de pessoas, são 74 cidades em todo o estado do Rio Grande do Sul e o sinal agora é digital, isso mesmo pessoal, vocês estão assistindo a gente em digital. Quero aproveitar e mandar um alô para todo mundo em Caxias, estive ontem lá em Caxias fazendo um som, a galera lá também está ligada no programa Radar. E também ao vivo aqui, hoje a gente vai ter a participação do Samuca, do Acordeon, fazendo um som direto aqui no estúdio do Radar e vamos de som já, depois a gente conversa com o Samuca aí, mais para saber sobre o DVD que ele lançou e sobre o festival de música instrumental que está rolando. Vamos Samuca, vamos de som. Tchau, tchau. 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 E inicia hoje a terceira edição do Porto Alegre Instrumental, o projeto que vai até domingo, tem show sempre a partir das 8 da noite no Teatro Renascença. A curadoria ficou por conta do jornalista Paulo Moreira. O homenageado desta terceira edição é o percussonista Fernando Duó, que daqui a pouquinho vai fazer um som com a gente, também vai conversar. E ele disse que trouxe uma surpresa para mostrar para a gente no estúdio aqui da TVR. E aí, Samuca, tudo bem? E aí, velho. Como é que está? Tudo bem? O Samuca está lançando esse DVD. Samuca do Acordeon. Cara, nesse DVD tu teve várias participações, né? Quem participou? Sim, tem participação aí do Rafael Ferrari, Arthur Bonilha, Luiz Carlos Borges, um regional de choro também. Tem uma turma aí. O time é muito bom. Fora a minha parte, o resto é 100%. Por falar em choro, né, cara? Tu toca acordeon, né? Não é um instrumento tradicional do choro. Assim como outros instrumentos e outras formações que tu usa para também tocar o choro, né? Uma formação de jazz, com bateria. Como é que funciona pegar o choro, que é uma música tão tradicional no Brasil, né? E trazer elementos novos? Na verdade, a gente teve, assim, até a década de 60, até o começo da Bossa Nova, o Acordeon estava muito presente no choro. Na música nacional, Luiz Gonzaga começou tocando choro. Pedro Raimundo, primeiro cara a fazer sucesso com a música gaúcha, começou tocando choro no Rio de Janeiro. E aí, com a função da Bossa Nova, ficou meio em desuso. Mas o Sivuca foi o cara que fez essa mistura do jazz com choro, com banda mesmo, como tu falaste, com instrumentos que não são tradicionais do choro, como bateria, contrabaixo. Ele trouxe isso para o cenário chorístico, digamos. E é um estilo que eu gosto muito e é o que tem nesse DVD. É essa fusão da música gaúcha com choro, com jazz. E isso deve chamar a atenção os estrangeiros, né? Porque para eles, provavelmente, fica na categoria jazz, né? Esse som que tu faz, né? Tu trazer esses elementos da música brasileira, do choro, né? Para um estilo que é o jazz, né? É porque o ano passado até eu estive apresentando algumas coisas desse DVD na Europa. E, realmente, chama a atenção deles, não por ser eu tocando, imagina, mas o estilo, sim. Porque o brasileiro tem essa coisa da ginga. O jazz já tem aquela coisa da execução perfeita, da virtuosidade. E o brasileiro juntou mais a ginga, a coisa do negro, né? Então, com certeza, mundialmente, a música brasileira faz bonito por onde passa. Samu, quero agradecer a tua presença aqui no Radar. Tu tem show, né? Que dia? Hoje tu encerra o Porto Alegre Instrumental, né? O Porto Alegre Instrumental, tu encerra a noite. O encerramento, eu e o Christian Esperandir, vamos fazer. E, dia 29 de outubro, uma terça-feira, vou estar lançando esse DVD no Teatro Renascença também, às 20h30, com participações lá de Luiz Carlos Borges, Paulinho Fagundes, Rafael Ferrari, o Regional Fala Agora e esse time que gravou o DVD aí, que são grandes amigos, grandes músicos. E hoje o ingresso é apenas um quilo de alimento não perecível, né? Isso aí. Sempre às 8h da noite, de hoje até domingo. Vamos curtir mais um som aí para finalizar a tua participação aqui no Radar? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.